Hello babies, tudo bom? Vamos mais uma atividade de matemática envolvendo divisão com um algarismo no divisor, vamos lá? Show de bola! Olha só que a Tia Lili preparou aqui pra você, né? Aqui tem só um computinho, tá? É pouquinho, mas não é pra você só olhar esse conteúdo não, certo? A nossa prioridade hoje é correção dessa atividade aqui, show de bola, ó, praticando. Calcule, tá? Ou seja, é pra calculando aí, 698 dividido por 3, utilizando o algoritmo usual e verifique se nessa divisão há resto. Vamos olhar? Vamos ver? Muito bem, olha só, deu 232 com resto, 2. Show de bola! Dica, olha só, raciocínio lógico aqui, tá? Mas se quiser fazer a continha aí do lado, pode fazer, não tem problema nenhum. 5 amigos foram a uma lanchonete e gastaram 180 reais ao todo. Eles dividiram a conta igualmente, então você vai pegar aí no seu caderninho e vai dividir 180 por 5. Aí olha só, quanto cada um gastou? Vamos ver se você já acertou? Show! Dá 36 reais para cada pessoa lá do restaurante, né? Perceba que aqui, olha, nesse resultado tem a virgulazinha, isso aqui é o que ele quer dizer que é dinheiro, valor monetário, tá? Ele tem número decimal aqui, tá bom? Beleza? Vamos para a questão 3? Show, olha lá! Questão 3. Veja a divisão que Bruna fez, depois explique a um colega como ela pensou para calcular. Você pode usar o papai, a mamãe, o irmão, o titio, a titia, quem estiver aí com você em casa, por favor, não saia de casa nesse isolamento, tá? Não precisa. Vamos lá, essa é uma questão pessoal, porque é o seu entendimento referente ao cálculo que a Bruna fez, ó. Ela pegou 1.520 dividido por 5, tá? Ela fez a tabuadinha para poder calcular item por item, do jeito que a Tchelili falou lá no vídeo do conteúdo, tá? Agora olha só, calcule o quociente de cada divisão. Lembra que a Tchelili disse que quando eles, esses livros, atividades, provas, eles não vão dizer assim, divida, multiplique, não. Eles vão te pedir usando os termos da multiplicação, da divisão e das demais operações. Então você sabe que o quociente é o resultado da divisão. Então no seu caderninho, no seu borrãozinho, você vai armar a continha, 240 dividido por 6, 171 dividido por 3, e assim sucessivamente. Vamos ver se você acertou? Verifique. A, 240 dividido por 6, verifique se deu 40. B, 831 dividido por 3, verifique se deu 277, olha aí. Olhou? C, 4860, verifique se dividido por 4, saiu por 1.215. Gente, se não saiu, tem que apagar e tentar fazer de novo, tá? Tô te dizendo que é o correto, mas não é só pra apagar e botar o resultado aí não, a conta tem que tá correta, combinado? Olha só a D, 399 dividido por 3, dê uma olhada, vê se deu 133. Olha, vê se na E, o seu quociente deu 1.171. E olha e vê se na F, deu 4.390. Verifique aí, vê se tá tudo certinho. Se tiver tudo certinho, joga pra cá, pro livro, a resposta, tá? Ou deixe treinado aí no seu caderninho, tá certo? Combinado? Show de bola, legal, né? Pra que você possa treinar matemática e cada vez mais você aprender esse conteúdo, tá certo? Então, corrija aí e até a próxima. Tchau, tchau, babies!